O popular cantor sertanejo Luan Santana recentemente encerrou seu namoro de quase dois anos com Isabela Cunha, uma decisão que reacendeu a esperança nos fãs do casal conhecido como Luade, uma fusão dos nomes Luan e Jade, referindo-se à ex-noiva do cantor, Jade Magalhães. A separação entre Luan Santana e Isabela Cunha parece ter sido influenciada pela reaproximação de Luan com Jade Magalhães. Luan e Isabela haviam formalizado seu noivado em julho de 2022, no entanto, eles já mantinham um relacionamento desde 2021. O cantor havia terminado seu relacionamento de 12 anos com Jade em outubro de 2020, mas provocou reações empolgadas dos fãs ao compartilhar uma foto da ex-noiva no Dia Internacional da Mulher em março. Segundo informações do jornal Extra, Luan e Jade teriam voltado a se aproximar, mantendo o contato, embora tenham optado por não deixar pistas visíveis nas redes sociais. Jade, por sua vez, está sendo cautelosa sobre a possibilidade de restabelecer um contato público com seu ex-noivo neste momento. É importante notar que, mesmo após iniciar seu namoro com Isabela, em novembro de 2021, Luan Santana mencionou que gostaria de manter sua conexão com Jade, declarando que a acompanhava no Instagram e que gostaria de conversar com ela. O término de Luan e Isabela adiciona ao cantor a lista de famosos que se separaram em 2023. Contudo, um novo indício de uma possível reconciliação entre Luan e Jade surgiu recentemente. Jade postou uma mensagem um tanto quanto misteriosa em seus stories do Instagram, dizendo, a vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer. Essa mensagem suscitou mais especulações sobre a possibilidade de um novo começo para o antigo casal.